A decisão de não renovar um seguro pode acarretar grandes prejuízos, como comprovado por um antigo cliente da corretora, Gabriele Hesch. Mesmo após ter sido indenizado por perda total anteriormente, o cliente optou por não contratar um seguro para seu novo carro. A corretora, surpresa com a escolha, enviou uma cotação, porém recebeu uma foto do veículo acidentado, o que revelou o arrependimento do cliente por não ter renovado o seguro. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, rejeitou a compra da operadora de saúde Smiley pela App Vida devido ao problema da concentração de mercado em algumas cidades de Alagoas e Paraíba. As empresas não apresentaram soluções para esse impasse, levando à decisão por maioria de votos. A App Vida buscava adquirir o controle da carteira de planos de saúde da Smile, mas o negócio foi impedido devido à alta concentração de mercado na região nordeste, onde ambas atuam. Ricardo Botas assume a presidência da UnitedHealth, o HG, no Brasil com a missão de impulsionar o crescimento e a rentabilidade da empresa. A contratação do ex-presidente da Sul-América pela UHG foi oficializada, marcando a celebração de 10 anos de presença do grupo no país. Botas destacou o compromisso de longo prazo da UHG com o Brasil e mencionou os desafios enfrentados pelo setor de saúde devido ao lockdown e à queda na renda. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.